Olá a todos e sejam bem-vindos ao Onsalo Saúde! Neste novo vídeo nós vamos descobrir os sintomas, causas e remédios para a dor de cabeça tensional. A dor de cabeça tensional é a dor de cabeça provocada pela tensão muscular que pode afetar o pescoço e a cabeça ou o rosto. Essas dores podem ocorrer em qualquer idade porque elas não são causadas por doenças e de fato são bem comuns. Estima-se que cerca de 90% das pessoas tenham sofrido em algum momento de suas vidas com isso. A dor de cabeça tensional é causada pela tensão ou rigidez dos músculos na área e isso pode ser devido a várias causas. Causas psicossomáticas como estresse ou situações que criam ansiedade. Falta de sono. Não dormir adequadamente provoca fadiga que pode causar dores de cabeça. Má postura. Estar muito tempo na mesma posição faz com que os nossos músculos fiquem rígidos e tensos, como os do pescoço, que tendem a ficar tensos segurando a cabeça o tempo todo para apoiá-la. Tensão na mandíbula. Isso não só pode causar grandes dores de cabeça tensionais como também problemas nos dentes. Consumo de substâncias como álcool ou excesso de cafeína. Para saber se você tem cefaleia tensional ou outro tipo de dor de cabeça, você precisa considerar alguns sintomas. Dor no pescoço e ombro ao mesmo tempo em que a cabeça. A dor pode durar cerca de 30 minutos ou uma semana inteira e piorar alguns dias depois. Depois, ela para de surgir passado um certo tempo. Dificuldade em dormir algumas vezes. Felizmente, há várias dicas que você pode seguir em casa para evitar esse tipo de dor de cabeça, como por exemplo, controlar e evitar o estresse. Não tomar analgésicos ou anti-inflamatórios com muita frequência ou em excesso, já que o abuso acaba causando mais dor de cabeça. Evitar a má postura ou permanecer na mesma posição por muito tempo. Realizar exercícios de alongamento e automassagem para aliviar a tensão. Este foi o vídeo sobre os sintomas, causas e remédios da cefaleia tensional. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal do Onsalo Saúde. Até a próxima!